Olá gente, venho para estas notícias da atriz Lilia Cabral e Maria Fernanda, já peço deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, vamos para as notícias. A classe artística está em luto. Maria Fernanda, atriz filha da famosa Cecília Meireles, morreu aos 96 anos de idade no último sábado. De acordo com informações a atriz, passou quatro dias internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi uma pneumonia bacteriana. Filha da poeta Cecília Meireles e do pintor Fernando Correia Dias, Maria Fernanda estreou como atriz em 1948, encenando Hamlet. No Teatro do Estudante do Brasil, a atriz se consagrou no teatro, onde ficou famosa por protagonizar mais de 25 produções. Também atuou na TV, com destaque para as novelas Gabriela 1975, Pai-Herói 1979 e Dona Beija 1986, da TV Globo. Lilia Cabral passou por uma situação bastante triste. Ela está passando, por um momento delicado, está passando por uma crise de pânico aos 64 anos. Revelou que voltou a ter síndrome do pânico e taquicardia durante a pandemia. A artista contou que a última vez que se sentiu assim foi quando a mãe faleceu. Sem acompanhamento desde 2007, Lilia afirmou que precisou voltar para a terapia, enquanto estava em isolamento. A atriz também expôs seu novo projeto nos palcos, A Lista, que será apresentado em São Paulo. Lilia Cabral contou que tentou mostrar leveza e humor ao falar sobre esse momento terrível da humanidade nos últimos anos. Tempos de incerteza, aflição e angústia disse. Fiquei bem mexida. Voltei a fazer terapia, justamente para segurar o meu pensamento. Era uma nuvem de pensamentos. Sem saber o que iria acontecer, explicou Lilia Cabral, que voltou para o teatro após 10 anos fora. Já sua filha, Júlia Bertolli, aproveitou o instante para dizer sobre a experiência de atuar com a mamãe e lamentou a pandemia. Eu sempre tive muito respeito por ela como atriz. Sempre foi uma referência, declarou a atriz, sobre a peça de teatro que está em cartaz em São Paulo. A famosa atriz relembrou sobre um acidente de trabalho entre ela e Marcos Caruso durante as gravações de Páginas da Vida. Ela perdeu um dos dentes durante um forte impacto contra uma mesa, além ferir bastante o braço, fazendo até que um médico desmaiasse em unidade médica onde foi conduzida. Deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado!